Mãe! Pai! Nossa, ninguém atende nessa casa! Mãe! Filho! Oi, mãe! Que saudade! Eu tava com saudade, você não tava? Eu que tava com saudade! Tava nada! Lógico que eu tava! Tava nada! Ô, filho! O que? Olha meu cabelo! Ai, o que que tem seu cabelo? Ele cresceu, filho! Nossa, mãe! Você foi no cabeleireiro ou você... Ai, eu fui! Ah, mãe! Eu gostava dele mais curto! Ah, filho! A mamãe já tava enjoada, já! Ai, tá bom! Tá, mãe! Onde você tava? Ah, eu fui na casa da vovó! Eu fui contar pra ela que eu tô grávida! Ai, o cheeseburger tá com! Não é cheeseburger, filho! Ai, é sim! Não! É sim! Não! Cheeseburger! Não! Você quer chamar como, então? Não, a gente vai ver isso depois! Quando ele nascer, a gente coloca o nome! Ai, não! Não! Cheeseburger! Cheeseburger, filho! E? Não! Ai, tá bom! Mãe, quando você esteve fora, olha o que eu ganhei, mãe! Ó, eu tô com três insignias! Meu Deus, filho! Parabéns! Você nem viu batalhando, né, mãe? Eu vou chorar aqui no canto! Ah, mas eu vou voltar a ver, filho! Agora a mamãe tá em casa! Ai, tá! Eu tenho que te mostrar os pokébons também, mãe! Deixa eu ver, deixa eu ver! Vai! Olha, mãe! Olha aqui, olha aqui! Você lembra do meu riolo? Lembro! Olha aqui, bonitinho! Ai, mas como ele tá bonitinho, Lucario! Ele evoluiu, mãe! Ai, eu vou dar um beijinho na bunda dele de novo! Vai, 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 vai! Ah, mãe, ele mó gosta disso, mãe! Mãe, 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 mãe! Olha aqui, olha aqui! O que, o que? O Blaziken! Quem? Sabe quem tem um Blaziken também, mãe? Quem? A minha nova amiga! Nova amiga? Que nova amiga, filho? Então, May! May? May? É, o nome dela é May! Cadê ela? May? Peraí, o nome da sua amiga é May! É, por quê? Não, 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 não! Por quê, mãe? Não, 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 não! Por quê? Nada, filho! Fala, mãe! Você tá esquisita, mãe? Por quê? Eu não gosto da sua amiga! Por que não? Ela é mó legal! Ela gostava do seu pai! Ai, mãe, isso daí é passado, mãe! Nunca é passado! Ai, e ela tá na minha... Nossa, você vai me bater se eu contar isso! O quê? Volta aqui, me fala! Não, eu não vou falar! Eu te dou uma maçã? Eu não gosto de maçã, se fosse um biscoito! É, porque a mamãe não fez biscoito! A mamãe acabou de chegar, né? Ai, mas eu não vou... Me fala que a mamãe fez biscoito! Ah, você tá me subornando com biscoito, mãe! Me fala! Ai, tá bom! Ela tá na minha jornada Pokémon comigo, mãe! O quê? Ai, você me bateu antes de eu acabar! O quê? Ela tá comigo na minha jornada! Não, 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 não! Isso tá errado, filho! Por quê? Filho! O quê? Filho! O quê? Não, 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 não! Cadê? Eu preciso de um copo de água, cadê? Meu Deus! Ela é mó legal, mãe! O que foi? Não! Por que não, mãe? Por que não? Mas você vai conhecer ela, vem aqui! Filho! Você tem noção de que ela é muito mais velha do que você? Mas eu não sou namorado dela! Não tô falando de ser namorado! Você precisa aprender as coisas por si próprio! Mas o papai falou que eu posso ir com ela! Seu pai é um idiota! O meu pai falou que eu vou aprender muita coisa com ela! O quê que adianta? Você precisa aprender sozinho, moleque! Nossa, você tá me chamando de... Nossa, você tá brava, mas você tá pistola, mãe? Você tá pistola, mãe? Eu tô pistola! X, você tá bazuca já, mãe! Eu tô! Mãe, mas tem uma outra coisa pra te falar! O quê? Ela já dormiu em casa! Não me bate! O quê? Ela dormiu em casa! Você colocou ela dormir no meu quarto! Não, eu dormi no seu quarto! Ela dormiu na minha cama! O quê? O quê, mãe? Por que você tá me batendo? Para, mãe! Não, 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 não! Isso tá errado! Não, 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 não! E foi mais de um dia! O quê? É, ela tá aqui o tempo todo que você ficou fora! Deixou ela ficar em casa! Isso aqui não tá certo! Isso aqui não tá certo! Não, não, não! Eu preciso lavar essa cama! Meu Deus! Não, mãe! Não, não precisa! Ela é legal! Só porque ela gostava do papai? Ela não gosta mais! Ela já me falou isso! Ah, e você acreditou? Eu acreditei! Você é um bobão mesmo, hein, filho? Nossa, mãe! Isso tudo é ciúmes? Não! É o quê, então? Não é nada! Nossa, por que tá assim? Por nada, filho! E o papai já conversou com ela também! Quê? É, o meu... Seu pai veio pra casa de novo? O pai veio ontem pra casa e ele trocou uma ideia com a May! Cadê seu pai? Ah, ele foi fazer um negócio! Cadê a May? A May sumiu com medo de você! Isso tá errado! Alguma coisa tá acontecendo! Cadê seu pai? O pai foi numa jornada Pokémon, mãe! Não! Ele saiu voando com a Charizard dele pra lá! Isso tá errado! E a May tava comigo, mas acho que ela tá com medo de você, mãe! Não! Não, não! Isso tá errado! Nossa, mãe! Isso é toda desconfiança? Sim! Por quê? Seu pai é idiota! Ele é muito inocente! Você também! Mas a May é legal! O pai é meu filho! Meu Deus do céu! Ela é mais legal que você! Tá bom, então! Eu tô brincando, mãe! Não, mãe! Não fica bravo! Agora a mamãe tá triste! Não, mãe! Não! Não fica triste! Eu... Desculpa! Tá, filho! Mas por que você tá assim, mãe? Porque eu não gosto da May! Mas você nem conhece ela e ela tem um Blaziken também, sabia, mãe? Você falou! Nossa, mãe! Você tá ficando grossa, hein? Não, desculpa, filha! A mamãe não tá bem! Nossa, mãe! Sério? Sério! Ah, mãe! Só por causa de... E você se une? É! Pode-se dizer que sim! Pode-se dizer que não! E se ela ainda quiser ir comigo na minha jornada, você não vai deixar? Você faz o que você quiser, filho, mas... Meu Deus, mãe! Você tá muito triste, mãe! Para! Mãe, eu tenho mais uma coisa pra falar! O quê? O Blaziken dela gosta do meu Greninja, mãe! Repete, por favor! O Blaziken dela gosta do meu Greninja! Onde você vai, mãe? Eu vou tomar um copo de água, porque eu não tô bem! Tô passando mal! Por que você tá passando mal? Não sei, filho! Me deu um Greninja de vômito! Mas, mãe... Você tá ficando muito desconfiada, mãe! Vamos lá conhecer ela, vai! Ai, vamos! Promete que não vai bater nela? Não prometo nada! Não! Você vai bater nela? Não sei! Mas ela é mó legal, mãe! Não! Não? Não! Promete que não vai bater nela? Ai, tá bom! Promete que não vai jogar seus pokémons em cima dela? Ah, isso eu não prometo! Promete que não vai chamar ela pra uma batalha? Não prometo isso também! Mãe, sabe o que ela tem, mãe? O quê? Ela tem um Venossauro muito forte! Hum, Venossauro! Mãe, isso daí é muito ciúmes! Você acha que o papai e ela estão juntos agora? Olha, do jeito que seu pai é, eu não duvido nada! Mas o pai não ia fazer isso com você! Ah, o papai não, mas ela sim! Nossa, mãe! Então vamos lá conhecer ela logo, vai! Vamos! Tá, mas agora onde que ela deve estar? Ela... Olha, ela saiu... Eu falei pra ela que você não ia bater nela, mãe! Ai, agora ela deve estar com medo de você! Ela deve ter saído correndo! Posso fazer nada? E se acontecer alguma coisa com ela? Tô nem aí! Nossa, mãe! Isso tudo é ciúmes? Uhum! Sabe com ciúmes do papai ou de mim? Dos dois! Por que não? Dois são meus! Ah, mãe, mas ela é só amiga dos dois! Uhum, amiga, né? Ela já falou que eu não quero nada com o papai! E com você? Ela é minha amiga! Você sabe que ela é mais velha, né? Eu sei, mãe! Eu sou mó novo! Exatamente! E você acha que eu ia namorar com ela? Eu não ia deixar mesmo! Mas será que também não ia ser uma má ideia, né? Oi? Nada, mãe! Nada, nada, nada! Vamos achar ela logo, vai! Vamos! Promete que não vai bater nela, né? Prometo! Ai, tá bom! Ela deve estar lá na floresta! Olha o tanto que ela correu de você, mãe! Isso daí é tudo foi medo de você! Ah, pelo menos ela é esperta, né? Ai, meu Deus do céu! Vamos logo, vai! Bom, galerinha! Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio aí, beleza? Então, mano, se você gostou, mano, clica no botão de gostei e adiciona aos vídeos, olha só o like, porque é muito importante! Ontem saiu um vídeo de Pokémon X, então você perdeu, mano! Vai no canal e eu confere, porque eu acho que ontem o YouTube bugou o vídeo e não mandou pra grande, mas então vai lá e confere, demorou, galerinha? Então, mano, eu conto com todo mundo aí embaixo com o like, porque é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? Bom, eu espero que vocês curtam essa volta da Serena aí, mano! O bagulho vai ficar louco, o bagulho vai ficar louco agora, mano! Então, mano, deixa o like se você quer sair e continue, demorou, galerinha? Bom, aqui embaixo tem meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat, então me segue lá que é nóis! Aqui embaixo também tem um sininho pra você clicar, mano, de você não perder nenhum vídeo, demorou? Eu só tenho também um Who's Your Daddy hoje, então, mano, se você perdeu, vai no canal e eu confere, demorou, galerinha? Bom, então é isso aí, um beijo pra vocês, um abraço e tamo junto!